Música Liderança positiva e otimismo é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Otimismo é uma das quatro capacidades do SciCap, que é, na verdade, um estado psicológico positivo de desenvolvimento encontrado em empresas bem-sucedidas, prósperas e perentes, encontrado também em times de altíssima performance. Nós já abordamos esperança, eficácia e resiliência nos programas anteriores. Hoje eu gostaria de dar um maior foco para o tema otimismo. Otimismo é uma capacidade fundamental para lidarmos com o que estamos vivendo no contexto atual, que é o que? Mudança e adversidade o tempo todo como nossos companheiros do mundo corporativo. A capacidade do otimismo traz para nós a resolução de problemas, a criação de soluções, a diminuição da ansiedade, como lidar com o estresse, focar em metas ou atingir objetivos. Muito interessante é que o otimismo está sendo muito relacionado à motivação. Um estudo muito interessante, feito por Peter Schumann, da Wharton School, fez o seguinte. Um grupo de vendedores mediu o nível de otimismo e depois o nível de resultados. Sabe o que ele descobriu? Vendedores otimistas performam em até 35% a mais do que os pessimistas. Mais interessante é que os pessimistas têm o dobro de chances de pedir a demissão antes mesmo de um ano. Mais interessante do que isso, otimistas se recuperam de reveses de saúde, doenças ou dificuldades físicas muito mais rapidamente que os pessimistas. Seria interessante ter uma empresa tão otimista, tão otimista, que conseguiria aumentar em 35% os resultados, assim como fez o time de vendedores? Quer aprender como fazer isso? Vamos entender um pouquinho melhor. Qual a diferença de pessimistas e otimistas? Pessimistas não conseguem superar diversidades, não têm energia, eles se colocam como vítima, não conseguem mudar. E por quê? Porque eles interpretam a realidade de uma forma diferente. O pessimista geralmente acha que o problema está nele. Além disso, acha que o problema vai durar o resto da vida. E mais, ele difunde isso para as outras áreas da vida. É como se tivesse dado um problema no trabalho, todas as outras áreas vão dar errado também. Como é que funciona o otimista? O otimista, ele se coloca no controle da sua vida. E por quê? Porque ele interpreta a realidade de uma forma diferente. Primeiro, ele nunca acha que o problema está com ele. Ele acha que está fora em alguma circunstância, ele faz de tudo para resolver o problema que está fora dele. Segundo, ele acha que a duração do problema é temporária. É só durante um determinado tempo, não para o resto da vida. E por último, o otimista, ele acredita que o problema é específico só daquela área e não difuso para todas as demais áreas. São diferenças muito importantes na forma de interpretar a vida e de atuar com ela. Agora vamos lá. Será que o otimismo pode ser desenvolvido? De acordo com Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, sim, otimismo pode ser desenvolvido. Gostou desse tema? Esse tema eu acho fundamental para você conseguir realmente obter resultado. Se você não for otimista, você não consegue lidar com a diversidade e com a mudança. Se você gostou desse assunto, curta esse vídeo, deixe-me saber. Assim eu posso contribuir com você ainda mais. Para encerrar esse bloco, deixa eu fazer algumas perguntas finais de coaching. Pare e pense. Quando você passa por uma diversidade ou um problema, você acha que a causa está dentro de você? Ou fora de você? Pense em mais uma coisa. Quando você tem um problema, você acha que ele vai durar o resto da vida? Ou que ele é temporário e vai durar só um período? E terceiro. Quando acontece um problema, você acha que ele é específico de uma área? Ou você generaliza para todas as outras áreas da sua vida? Pense um pouco sobre isso. A sua forma de pensar, interpretar os fatos da vida, pode fazer toda a diferença no seu nível de resultados e sucesso. Se você gostou desse assunto, se você gostou de temas como liderança positiva, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Obrigado.